Os times querem ter que os caras jogam comer contra eles, né? A gente acreditar um no outro, confiar, dar a mão e não largar, pai. Chegou a hora, então agora vocês tem que aplicar tudo aquilo que já começou. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Pula! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos nessa missão hoje, primeira parte da manhã reservada pra isso. A tarde a gente vai dar uma treinada. Temos dois dias aí até o jogo, então vamos usar bem o nosso tempo e é isso. Olha, cara, mas vamos, eu sou teu banho. Cara, eu te vi, ainda? Ai, que eu tô tremendo, cara. Nossa, pô. Pô, eu sou o Balfour e a GG lá, cara. Bom demais, tamo junto, pai. Aí vamos ganhar, sério. Vamos, pra cima, pô. Aquele 1x1 no final, mano. Pau quebrou, pau quebrou. Pau quebrou, tamo juntar, rapaziada. 1h10 da tarde, a gente acabou de chegar do Media Day. Nossa manhã foi reservada pra tirar fotinhos e fazer alguns conteúdos pra parte dos playoffs do campeonato. Bom, voltamos agora aqui pra sala, a gente vai conversar um pouco sobre nosso jogo de Onken contra a nave e já colocar algumas novas metas aí pra gente conseguir alcançar dentro do server pra fazer um, apresentar um bom CS, né? Ainda tem coisa a aprimorar, ainda tem algumas conversas a serem feitas e aí garantir que a gente consiga chegar no sábado com um CS mais refinado possível pra essa semifinal aí que a gente não sabe adversário ainda, mas da nossa parte o que a gente pode fazer a gente já tá fazendo. O que os times querem, o que esse time na Vi fez, é que os caras jogam com medo contra eles, né? Olha os espliteados dos caras na Mirage. Eles não perdem esplitando lá. Mas ontem com nós, nem chegava nessa parte. Você pode falar isso, né? Os caras facilitavam muito de um deles, era o respeito, mano. É, lógico. Os caras gritavam muito. É, mas fora jogaram com medo. Ontem eles nem chegaram em posição disso, tá ligado? E o Burguinho jogou sem medo. Então essa mentalidade, tá todo mundo de parabéns, acho que todo mundo entendeu isso. Entendeu e colocou em prática. Então, show de bola. É isso aí. A gente tem mais dois jogos. Se tudo der certo, eu quero a mesma mentalidade, a mesma visão de jogar como uma unidade mesmo. Que é o que a gente tem feito. Treino finalizado. Nosso dia, então, foi até o momento bem cheio, né? Começou bem cedo com o Media Day. Aí agora a gente teve a parte de treino à tarde. Precisávamos jogar alguns mapas que não jogamos ainda no campeonato pra manter a prática neles. E agora a gente vai se encontrar com a galera lá na festa da B10. A gente vai daqui a pouco fazer uma surpresa pra eles lá. Tamo saindo aqui da sala agora pra tomar um banho e já se arrumar. E vamos chegar de surpresa na festinha da B10. Vai ser bem legal lá encontrar a galera. Tamo bem feliz de poder retribuir todo esse carinho. Fazer essa surpresa pro pessoal. Vai ser uma festa bem bonita. E é isso. Tamo junto. Tá atacando aqui, hein? Nossa, demais, demais. Vamos, era do dia. Cheguei pra salvar o dia. Já passa, já passa. Lá, lá, lá. Já vai, já vai, já anda ligada. Toma! Aí, ó. Nem direi, mano. Só passar aí. Não corre muito, hein, mano. A gente tá colando aqui pra torcer. Vai lá pra trás. Pai, a gente tá em Guaratiba, na casa da B10. Vamos ver a rapaziada aí, fazer aquela resenhazinha. Fazer aquela resenha. E a galera tá sabendo? Tá nada, vai ser surpresa pra todo mundo. Vou chegar gritando já. Boa. Vamos botar a fúria em primeiro lugar nesse campeonato. Porque vai ser épico pra caralho. E sem a gente, o cenário não existe. Então, nós estaremos fazendo nossa parte na arquibancada por vocês também. Nós estaremos juntos. Na hora que vocês olharem pra trás e ver essa galera aqui, olhando, cantando, gritando, botando a Eropel em choque, vocês vão saber que a gente tá junto nessa porra. E a gente vai tentar sair daqui campeão. Se não der, a gente vai sair daqui fodido de tanto tentar. A gente na arquibancada e vocês lá no servidor. Vamos junto nessa porra. Tá diferente. Tá todo mundo sentindo que tá diferente. Vamos, caralho. A gente chegou até aqui agora. Vambora? Vambora! Vambora! Oi, tudo bem, gente? 3,1, sua assinatura? Hã? 3,1, sua assinatura? Mas não sei assinar, velho. Joguei agora aqui no freestyle. Oi, meu nome é Ana Júlia e eu tô muito ansiosa pra pegar a assinatura do cacerato. Fala pra mim, Ana Júlia, como é que foi? Muito, 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 muito bom. Muito, muito, muito bom. Vai torcer muito amanhã. Muito. A gente já tá de 20 anos de professor. Ó, tem um presente pra você. Ela falou que você ia ter nos outros equipamentos que eu tenho pé. Então é isso aí. Valeu? Muito obrigado, professor. Loucura, pô, loucura. Duas horas aqui, mesmo assim, a gente não... Eu não acredito que a gente não atendeu nem metade, nem 10% que tinha. Infelizmente, a gente tem que ir embora. Mas durante o evento vai ter a oportunidade de ver a gente e tirar uma foto que eu não consigo ver. Nunca dá pra vencer todas as assinaturas, Bredão. Aqui é sempre um atrás do outro e cada vez tem um mais louco que o outro, mais apaixonado, coisa de louco. Mas é uma satisfação incrível, né? Muita gente vindo. Deu pra assinar o quê? Umas 400 pessoas aí hoje? Ah, por aí. É, umas duas horas e meia de assinatura. Vamos que vamos. Abençoa o meu Enem desse ano, Fábio. Amém. Abençoa o meu Enem desse ano, Fábio. Amém. Vai dar uma fuma, Fábio. Você se viu, moleque. Vamos fechar nosso dia de treino aqui, Bredão. A gente já teve atividade de manhã, que foi o nosso signing session. Muito legal encontrar a galera toda lá. Muita energia, já deu pra sentir parte da loucura que vai ser amanhã. E aí a gente veio treinar. Treinamos a tarde toda, dia bem puxado. Mas importante pra gente poder se manter ativo aí pra amanhã. E daí agora, daqui a pouquinho descobrindo o adversário, eu já vou começar a preparar. E amanhã a gente vai com tudo pra cima deles. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio. Valeu aí. Hoje tem, hein? Tem mesmo? Boa sorte. Chegou a hora, o pneu agora é que as pessoas têm que aplicar tudo aquilo que a gente já começou. É uma chance só, a outra demora, vai ter que jogar em outro campo, é uma chance. É o tipo, não tem que ser muito tanto. Dá pra fazer paz, recolher cá faz, já quando enxabou faz, ou dá o tamanho da minha mulher pra nós. Beleza? Obrigado. Ou uma outra vez, ou uma outra vez até o fim, não tem pouco ganho, não tem problema. Obrigado. Fábio. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL